Peraí Não, não sai não, meu Deus Peraí Acabei Alô Alô? Tá tudo bem? Eu queria arrumar o microfone, né? Aí foi Beleza, agora bora, vou começar o vídeo então Fala galera do meu canal aqui quem fala é o Password E eu tô aqui com a Sei lá, com o Fargo Salve, salve galerinha Salve, 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 salve Água mineral Suco de laranja, bora lá então Não Água mineral é melhor Suco de laranja na quarentena Bem melhor Não Não Tchau Oh não Eu esqueciundi Se você falar o nome do bagulho ele eu levo direito pro Toral O quê? Não posso falar Não posso falar sobre o FINS Ó corta e cortiscu Tô cortando, eu cortando T 결과 5 segundosdepodio, aí A터a Qual The Agora eu caio aqui, ó O tempo, quando eu aqui caia ali, eu caia ali onde eu quero Opa AK-47 De cara já peguei um AK-47 De cara peguei um AK-47 com mira de sniper Ah, porra, tu, manda minha mira Minha mira é muito louca Achei uma bolsa Elisa Eu vou rolo só Se tivesse uma snagger Pior que nesse mapa é muito fácil essa snagger Sério Cadê minha cara? A que eu vou rolam para sempre? Pior que eu vou rolam, consigo ver Opa Tentão, viemos Apo, vim? Tudo bem Tentão, vim? Tentão, vim? Tentão, eu vou rolam Enfim, você vai rolam É uma mulher que achou uma K98 Aonde? Aonde? É até na sua casa. Na minha casa. Ele entrou? Entrou, entrou. Mentira ele entrou. Ele entrou por onde? Seu merda. É sério que tu fez isso? Sério. Eu tô pegando o fogo infinito. Tô morrendo. Mentira. Não, não, é mentira. Eu tenho um kit aqui velho. De boa. Sobi, sobi, sobi. Sobi. Mas eu vou sumir mesmo pra matar. Oh, eu vou sumir mesmo pra matar. Oh, eu vou sumir mesmo pra matar. Isso que eu quero que tu faça, gente. Mano, eu pensava que me ia acertar. Ah. É isso que eu queria que tu fizesse. É isso que eu fizesse. É isso que eu fizesse. Eu tô zoeira, né? Eu acho que tá engraçado. Eu acho que tá engraçado. Ah, sim. É. A parte V. Eu sei, sei, sei. Ah, tá bom. Eu não gosto mais de tirar as pessoas. Eu não entendo nada. Eu entendo nada. Eu entendo nada. Beleza. Tô curado. Para. Eu entendo aqui no carrão, mano. Aí tu não se fala. Mas tem outras casas aqui, velho. Tem outras casas aqui. É, eu quero dizer que eu fizer nenhuma. Eu jogo em terceira pessoa. Oi, como eu tô achando? Eu quero achar um sniper. Eu tenho um sniper ali em cima, se tu quiser. Cadê eu, né? Em cima da sua maior casa aqui. Daquela que você acabou de me jogar fora. Ah, sniper? Mas pode. Ah, eu lembrei. Me segue. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Tá em cima da casa maior. Olha lá que você vem tá com o cubo agora. Vem cá. Ai. Para de... Faz isso não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Para de tirar a dor. Tá chamando muito a atenção. Tá chamando a atenção. Uma vez eu tava bem assim No litoral aleatório Achei, achei o cara Aonde? Na montanha Mentira Sério, eu tô atrás da madeira Irrila Amigo, estou Ah, é sério? Achei o cara É dois Tchau gente, é nóis